O veto contrariou o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, autor do projeto que tira o cabresto e abre esse negócio do gás para outras empresas além da Cigás, pertencente a Carlos Soares. O potencial desse mercado equivale a 40 bilhões em 15 anos. É duas vezes e meia maior que o polo industrial de Manaus. Com este veto, Josué travou a pauta e desde o dia 5 de junho ninguém vota nada na Assembleia Legislativa. Mas agora há uma matéria de interesse do governo que precisa ser votada e aprovada e sancionada imediatamente. Ela cria a Delegacia Anticorrupção. Se não for criada até o dia 14, o Estado perderá 1,6 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Precisando da Assembleia, o governo negociou a tramitação urgente. Mas vai ter que encarar a votação do veto. O tempo promete ser quente amanhã lá na Assembleia. Boa noite.